Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Como vocês se sentaram? Beating loud. Com um 3-0. E foi um ganho bem convincente. Como vocês se sentaram sobre isso? Para os fãs, foi muito bom. Para vocês, foi só um dia especial? Mais um dia de estragão. Como vocês se sentaram? Você se sentiu bem? Estou feliz muito bem. Estou feliz. Estou feliz. Por que? Não estou feliz? Porque ele sabia que ele iria ganhar. Se nós ganhamos final. Estou feliz, Kuri? Ou Estou feliz, Kuri? Estou feliz, Kuri. Estou feliz, Kuri. Você sabe se você ganhou? Teve, mas eu estava me sentindo um pouco igual ao Kuri. Eu já estava muito confiante. Então, eu estava esperando um resultado bom. Mas é bom bater neles. Mas é bom bater neles. Por que vocês pensaram que você ganharia? Porque eles estão jogando ruim ou porque nós estamos jogando bem? Ambos, né? A gente está num momento muito bom e como a gente pôde assistir a série deles, mas a gente viu que eles não estavam muito bem. E eles tinham só uma semana pra melhorar, então acho que não eram o suficiente. Então eu estava bastante confiante nessa série. E eles também, né? Porque eles ficam falando até a mesma de sempre. Acho que eles torcem, tá ligado? Eles falam e tentam acreditar, mas acho que no fundo eles não acreditam. Eles estão tentando se convencer. Sabem que não. Vocês também, Aizê. Ainda assim. Então você sabia que nós iríamos ganhar? Sim, eu estava confiante. Vocês acham que ainda havia um bloco mental? Não? Não se sentia que havia nenhum bloco mental na série. Na verdade, foi meio rápido para ganhar. Não, eu não acho que nós tínhamos. É porque nós sabemos como proteger os outros agora, então eu não acho. No jogo ou fora do jogo? No jogo, fora do jogo. No jogo, fora do jogo. Mas mais no jogo. Agora nós controlamos melhor a situação. Algo mudou nesse time. Porque nós estamos muito bons agora. Nós jogamos muito bem. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Isso é diferente do jogo do jogo do jogo. Eu acho que todos, até os fãs, estavam confiados em que nós iríamos ganhar contra o Cloud. E isso é uma grande mudança. Porque nós costumamos perder para eles. Mas agora é o contrário. Eu já disse em algumas entrevistas sobre esse ponto. Eu acho que é porque de Jero. Para mim, ele mudou muito esse split. E ele fez alguns exemplos sobre como nós deveríamos jogar nesse split. Ele se concentrou mais em nosso grupo. E usando isso como um bom potencial. E eu acho que é mais sobre Jero. Eu poderia dizer mais detalhes. Então você acha que agora ele se concentrou mais em vocês como um time, em vez de individual? Porque eu lembro, eu acho que na última split você disse que Jero se concentrou muito em você como jogador, certo? Sim. Mas eu não estou dizendo apenas em um jogo, sabe? A única coisa individual. Ele mudou na forma que ele fala com as pessoas, sabe? Ele mudou na forma que ele fala com as pessoas, sabe? Tipo, a abordagem e os feedbacks individualmente, sabe? Então ele nos deu mais espaço para conversar com os outros. E ser mais juntos, sabe? Isso é interessante. Porque nós não conseguimos entrevistar Jero muito. Então, talvez... Talvez se Jero fosse aqui, tipo, ano passado, talvez nós veríamos essa mudança. Mas porque é algo que só vocês podem sentir e sentir, acho que é mais difícil para os fãs entender. A última split, o que eu poderia sentir, é que nós somos realmente bons. Como uma equipe. Nós somos realmente bons como um grupo. Mas toda vez que ele nos põe muito, então eu estava sentindo... Não literalmente, tá? Não. Não é literalmente. Não é essa metodologia. Porque o que ele sentiu menos split, é que se ele continuar põe, nós ficamos melhores, sabe? Certo. Mas não toda pessoa é assim. Sim. Às vezes você precisa de amor. Para mim, o que muda a nossa vida agora, é que você pode explicar bem. Isso é uma mudança muito boa. Para mim, eu acho que nós entendemos um pouco melhor do que antes, sabe? E Jero também é parte disso. Talvez a forma como ele falou sobre as coisas antes, eu senti que ele não conseguia entender muito bem o que a gente queria, ou o que a gente precisava, ou como a gente se sentia sobre tudo, sobre draft, ou às vezes sobre dentro de jogo. Eu acho que ele está mais na mesma página com a gente sobre isso, e como você falou, a gente se protege melhor, a gente sabe se... Eu acho que o que ele quer dizer com isso, principalmente, é que a gente se entende melhor dentro de jogo. Tipo, a gente consegue entender o que o Kaká quer fazer, o que o Kaká consegue entender o que eu quero fazer, e assim vai. Eu sinto que esse é o nosso melhor momento como grupo por causa disso. Nas outras lineups que a gente teve aqui, desde que eu cheguei, a gente sempre foi. Um time forte também, mas eu não acho que a gente tinha esses detalhes, de como a gente quer jogar, a gente sempre sentia que alguém estava fora, ou a gente talvez não tinha confiança em alguém, eu não acho que é o caso dessa line ali. É, eu acho que você falou bem, acho que os detalhes, a percepção que tem vendo de fora é que vocês estão muito mais em sintonia agora. Eu acho que isso se expande até para draft, assim, eu acho que a gente está muito mais participativo, porque eu acho que draft tem que ser algo em conjunto, porque os players tem que estar confortáveis também, então, a gente tem que ajudar ele também com algumas coisas, e acho que a gente sempre está na mesma página do draft, quanto ao que banir, ou então o que a gente quer jogar. E eu acho que é um bagulho da série Contra Laudy, que foi muito difícil para mim, foi a nossa preparação. Eu achei que foi muito boa. A gente meio que sabia o que eles jogavam, então foi um pouco mais fácil de se preparar, mas mesmo assim, acho que a gente trabalhou bem nisso. E o pessoal quer saber, o que vocês pensam sobre o VivoK? Todo mundo acha que nós vamos enfrentar eles na final, vocês estão se preocupados deles? Parece que nós não estamos se preocupados. O que é isso? É engraçado? Você não está se preocupado? Só são. Só são, realmente? Eu acho que se nós jogamos bem, eu não acho que ninguém pode nos derrubar. Você concorda com isso? Eu acho que eles têm um bom nível, e eu acho que é um pouco difícil para os derrubar contra eles, para os derrubar, por certeza. Porque eles têm um bom nível. Certo. Mas eu acho que se nós formarmos o nosso jogo, nós vamos ganhar. Concordo. Eu também acho que eles são muito simples. Tipo, eu acho eles muito simples no que eles vão fazer. Tipo, eles falem as coisas certas, geralmente. Mas eu acho que eles são um pouco previsíveis, assim. Mas com certeza, acho que de nível assim, eles são o único time assim que a gente vê batendo de frente, então, no momento. É interessante você falar no momento. Você acha que daqui até a final, muita coisa pode mudar ainda nos times? Eu acho que não, mas nunca se sabe, né? Eu acho que todos os times já mostraram... O que tem para mostrar. Ninguém está escondendo o jogo nessa altura. É, com certeza não. Até porque as séries foram pegadas, né? Se você tivesse escolhido quem enfrentar na final, quem seria? FURIA. FURIA. FURIA? FURIA? Eu gosto desse cara. FURIA. Por que FURIA? Esse cara é louco, mano. Será que é fácil? É por isso que ele fez. Não é fácil. Eu pego. Vocês acham que tem uma chance que FURIA FURIA beats loud. Com certeza, né? A primeira série A, a FURIA me decepcionou um pouco contra o Flux. Eu achei que a série dele tinha que ter sido mais dominante. O Flux foi um time estranho, né? Porque eles começaram dominantes e agora nem parece um time mais, né? Olha só, esse split a gente começou perdendo pro Flux e foi... Foi nós que fizemos a carreira desses caras aí. Foi crise, tá? As perguntas no PEN RESPOND era só querendo demitir vocês todos. E eu falei desde que começou, mano. Tem pra que esse exagero todo? É lá. Esses caras não vão nem pro playoff. Acho que eu falei em algum PEN RESPOND. Talvez tenha sido nesse primeiro, porque a galera realmente hypou muito. Eu falei, mas esses caras não eram pro playoff. No fim foram, né? Mas também... Foram por nossa causa, inclusive. Estão fazendo hora extra. Estavam fazendo hora extra. Cara, sobre a pergunta, tipo... Tinha dois times que eu queria muito enfrentar, que é a Loud, que já foi. Eu queria enfrentar a Cade também, que vai ser agora no domingo. Justo. Então, tipo... Depois disso, qualquer time que vier pra final é... Ah, tomara que então agora a gente vença contra a Cade e vá outro time pra final. Ah, é? A gente vai com a FURIA? É, porque daí é mais divertido, a gente vai contra mais times. Se não a FURIA vai falar, pô, você vai pegar gente na final. É. Aí é fácil o campeão não pegar a gente, velho. Ah, na verdade, eu tenho uma pergunta pra você. Os fãs estavam perguntando sobre a recepção quando você veio aqui. Você gostou? Muito bom. Cara de poucas palavras. É. Nossa, o pior é que ele ganha muita coisa, velho. É, o jeitinho dele. Eu acho que quando ele bateu o recorde de palavras que ele falou no telefone, ele foi mais de 10 horas. Gente, ele não gosta de falar muito, tá tudo bem. A gente tenta puxar assunto. Com vocês, no dia a dia, ele fala bastante? Ele fala mais. É. Mas ele... Mas... Mas... Ele só fala merda. Ele só fala caca mesmo. Ele olha muito vídeo de comida ali e do nada quando ele vai falar alguma coisa, vai caca. Que tipo de caca? Você diz em sentido de palavrão, em sentido de... É, ele fala um mergulho aleatório. Fica brincando, é. Ele é muito zoeiro. Ele não é tão tímido assim, não. Cody, você não é tímido. Você é tímido? Sim. Realmente? Ou você está mentindo? Não, eu sou tímido. Realmente? Tímido. Você é tímido, né? Tímido. Mas então esse foi o nosso Pain Respond. Um Pain Respond com frio. O Cacá ama o Pain Respond. Ele já me manda mensagem domingo. Cami, cadê as perguntas já? O Cacá adora o Pain Respond. Cody realmente gosta disso também. Sempre estamos felizes. Não. Até semana que vem. Se Deus quiser estaremos na final já classificados para BH. Nos vemos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like. Comentar o que vocês acharam. Se inscrever no canal. E como sempre. Torcer por nós.